Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sábado, nesse final de semana. E hoje nós vamos falar sobre uma das cidades mais importantes da região metropolitana de Campinas, cidade integrante do Circuito das Frutas. Estamos falando de Indaiatuba. E para isso, nosso convidado, o prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, que já está aqui conosco. Prefeito, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer meu estar aqui com vocês falando um pouquinho de Indaiatuba. E aqui comigo, como sempre, o jornalista Tiago Dantas. Já esteve em Indaiatuba, Dantas? Olha, Edson, eu confesso que ainda não, apesar de ser perto, mas ainda não passei por lá. Mas depois desse bate-papo, com certeza estarei convencido a passar em Indaiatuba, nem que seja para tomar um caldo de cana. O prefeito Nilson Gaspar, o que tem de tão bom assim em Indaiatuba que eu ouço as pessoas dizendo que gostam de morar lá? E para convencer o Dantas a ir de um passeio também na sua cidade? Indaiatuba é o seguinte, quem vai lá e toma o caldo de cana ou a água de Indaiatuba, Dantas, acaba ficando por Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade gostosa, uma cidade plana, uma cidade que só falta praia. É uma cidade que tem um ar diferente, moderno, uma cidade limpa, organizada, uma cidade que não tem favela. É uma cidade que as pessoas que vão conhecer ou visitar acabam ficando morando. Acabam morando em Indaiatuba. Proximidade do aeroporto, proximidade aqui de Campinas, uma hora de São Paulo, menos de uma hora de São Paulo. Grandes rodovias. Então é uma cidade que tem uma segurança diferenciada. Hoje, entre as cidades de 200 a 500 mil habitantes, Indaiatuba é considerada a mais segura do país. E tem uma cidade que tem muitos requisitos. Ela é na educação, uma infraestrutura, o potencial econômico, industrial muito grande. Então é uma cidade que atrai as pessoas por toda essa quantidade de informações que eu passei e também pela hospitalidade que o nosso povo tem. Um dos motivos também é que Indaiatuba é uma cidade verde, né, prefeito? Vocês estão aí com o projeto Bairro Verde, que é sobre o plantio de árvores nos bairros e o reflorestamento também na cidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Todo o desenvolvimento lá, antes que nós temos Indaiatuba, nós pautamos sempre por olhar ao meio ambiente. Então nós fazemos o nosso plano diretor atualizado a cada 10 anos. E nós fazemos também um planejamento da cidade de 10 em 10 anos. Então o que vai precisar a cidade de creche, escola, hospital, posto de saúde, malha viária, segurança, água, que é uma questão muito importante numa região seca, como nós estamos aqui na região de Campinas. E a gente olha muito essa questão ambiental. Então cada empreendimento que se aprova hoje lá tem que ter a parcela da obrigação do empreendedor de fazer um comprometimento de arborização na cidade. E no dia a dia nós fazemos lá, tem um programa que se chama Clique Árvore, um projeto que se chama Clique Árvore, que as pessoas ligam, a prefeitura vai, faz o plantio, planta com gel. Não tem trabalho nenhum para que a pessoa possa ter uma árvore, ter uma tranquilidade lá, de um clima melhor na cidade. E o Bairro Verde, a gente vai toda semana, escolhe uma região da cidade que não está tão arborizada. Visitamos casa por casa com os alunos da nossa instituição, que é a FIEC, que é uma fundação hidratubana de educação, de qualificação profissional. E eles mostram para os moradores a importância da árvore e o tipo adequado de árvore para se plantar na calçada. E depois nossa equipe vai na semana seguinte, faz o buraco junto com os moradores, que você tem que colocar a consciência ambiental, não adianta a prefeitura ir lá fazer, se não envolver as pessoas. E aí a gente vai arborizando os bairros. Trabalho de médio e longo prazo, mas que traz um resultado fantástico para a cidade e para o futuro também. Prefeito, faltando aí alguns meses para o final do ano, o seu segundo mandato, você está feliz, fez tudo o que queria fazer? O que é que falta? O que é que dá para fazer ainda até o final do ano? Olha Edson, nós temos um plano de governo muito centrado, um plano de governo muito responsável. E durante esses três anos e meio praticamente, eu já atualizei duas vezes, que ainda é muito dinâmico. As coisas são muito rápidas lá. Mas eu sou muito de rua e eu sou engenheiro agrônomo. Então eu vou andando pela cidade e todo dia eu vejo alguma coisa nova para fazer. Eu falo, meu Deus, vai acabar agora em dezembro e eu não consegui realizar isso ou realizar aquilo. Eu vejo uma obra nova para ser feita. Então a gente faz a programação dentro do plano de governo. A gente segue a risco do plano de governo. E vai surgindo novidades no meio, que nós vamos encaixando. E vai muito além do que a gente programa na cidade durante os quatro anos de mandato. Mas todo dia eu vejo alguma coisa nova para fazer, porque uma cidade é como se fosse uma grande empresa. Se Andaiatuba fosse uma empresa, eu seria o presidente da maior empresa do município. Andaiatuba tem 5.200 funcionários. Não é a maior em arrecadação, mas é problemas e situações de A a Z. E que você tem que estar ligado e antenado, como uma empresa tem que fazer. Ela tem que fazer o seu produto se desenvolver, para ela ter mais rendimentos, para ela evoluir, para ela crescer. E Andaiatuba eu coloco assim, como eu sou presidente, eu tenho lá 270 mil acionistas que não querem ver lucro, querem ver bons serviços prestados. E é o trabalho que a gente faz lá para deixar a cidade em ordem. Mas tem muita coisa para ser feita ainda. Prefeito, durante esse mandato, eu acredito que você tenha sido o mais desafiador, por quê? Pandemia do Covid e agora a epidemia de dengue. Qual o balanço que o senhor faz referente a essas duas fases aí complicadas? E as ações de combate que a Prefeitura, juntamente com todos os moradores, estão fazendo aí no combate, principalmente agora, a dengue? Olha, Andaiatuba, eu já estou indo para quase 30 anos de vida pública. Então, eu peguei a cidade numa época diferente da época de hoje. E passei por muita coisa, passei pelo tornado lá, na época que aconteceu lá em Andaiatuba, foi 2005, se não me engano, 2004, 2005. Depois veio a greve de caminhoneiro, depois veio a pandemia, que não veio com manual, ninguém sabia o que fazer. E a internet, ela atende tudo, todo mundo é especialista na internet, né? E eu não costumo administrar pela internet, porque se você for administrar pela internet, você vai fazer bobagem. Então, a gente sentava, olhava, analisava e para tomar a melhor decisão, a mais ou a menos complicada no período da pandemia lá. Os comerciantes, tudo fechado, foi uma pior época que nós passamos, todos nós aqui, pessoas adoecendo. Andaiatuba tem uma estrutura de saúde muito robusta e a gente conseguiu atender a todos, ninguém ficou sem atendimento na pandemia. A gente conseguiu atravessar. Agora veio a dengue. Você sai de uma pandemia, entra numa epidemia. Aí veio a dengue agora. E a dengue é aquela questão também que não depende só do município ou do poder público, depende das pessoas. Da participação de cada um cuidar do seu quintal, das pessoas que viajam e acabam contraindo a dengue e depois transporta, ela vem um caso importado para a cidade, isso vai se alastrando. Então, nós temos hoje um trabalho muito sério lá e não para, é todos os dias do ano, independente de época que seja, para a gente manter a cidade limpa, para a gente dar orientação para os nossos munícipes. Nós temos duas máquinas de nebulização que a gente passa na cidade inteira, principalmente de madrugada, e visita, visita e campanha, porque não depende só da prefeitura, depende do munícipe lá de ele cuidar. Mas, graças a Deus, Andaiatuba é a cidade que tem menos casos de dengue na região metropolitana, porque nós tivemos também no passado, há três anos atrás, uma parceria com uma empresa que lançou um mosquito transgênico. E esse mosquito diminuiu muito os índices de contaminação na cidade. Então, isso ajudou bastante. Até por isso que hoje Andaiatuba está em uma situação, não digo confortável ou tranquila, está em uma situação melhor que as outras cidades da região. Outro dia, Dantas, eu vi o prefeito fazendo umas fotos lá, ao lado de uns ônibus bonitos. Dá gosto lá naqueles ônibus. Lá nós tínhamos um problema sério de transporte, lá viu Edson? E aí a gente fez um planejamento, uma gestão, trocamos a empresa, e hoje a atual empresa, ela investe muito e é uma das cláusulas do contrato. Todos são zero quilômetro. Trocou 28 novos agora, tem 70 ônibus a frota toda, mas ficou com dois anos, a gente já pede para trocar, dois, três anos, já pede para trocar. Todos com ar-condicionado, rampa para cadeirante, wi-fi, poltrona conforto, enfim. Já para morar no ônibus, então? Com certeza. Vou falar para você, é até mais gostoso de andar no ônibus, lá em Andaiatuba, pelo menos, mas do que, às vezes, depende do carro que você tiver. Então, é um conforto que a gente traz para a população lá. Uma das passagens mais baratas da região para o usuário, lógico, que o município subsidia, porque não tem milagre aí, viu, gente? Ah, ônibus zero e passagem barata, não tem milagre, tem subsídio. Então, esse é um detalhe importante também que deve ser esclarecido aqui. Mas lá a gente está sempre pautando para dar um conforto e uma atenção melhor, e linhas, e linhas lá a gente olha a demanda. Tem demanda, aumenta a linha. Se não tem, a gente estuda horários para poder atender todo mundo, porque já não é fácil andar de ônibus. E se você não tiver um conforto, não tiver uma dignidade para andar no ônibus, fica mais difícil ainda. Assim como o transporte, eu vi que a Prefeitura também tem investido bastante na questão da segurança, treinamento de guardas municipais, câmeras de monitoramento. E em Andaiatuba, hoje, é uma das cidades onde menos é registrado casos de violência. Eu queria que você falasse um pouquinho, Prefeito. Olha, Dantos, a segurança, assim, é um ponto crucial em Andaiatuba. Foi feito um planejamento também, sempre falo de planejamento porque é o que dá certo, porque já foi muito ruim a segurança lá. E aí nós investimos em tecnologia. E a tecnologia foi, assim, um diferencial para a nossa cidade, para a nossa população, e para a região também, que Andaiatuba virou crise de sucesso. Tanto é que o próprio governo do Estado, nós estamos fechando agora mais uma parceria que agora eu estou querendo colocá-la em leitura facial, com inteligência artificial. Então nós estamos fechando a parceria agora que eu preciso do banco de dados. Ou seja, o sistema já é um bring brother lá em Andaiatuba. E a gente tem baixos índices de criminalidade lá, furtos e roubos e outras ações que acontecem na cidade. E agora, se eu conseguir, eu estou num esforço grande aqui, junto com o secretário de Estado, Coderrit, para a gente liberar o banco de dados, porque eu quero o banco de dados de suspeitos, procurados e desaparecidos. Porque o sistema de leitura facial não é para cuidar da vida de pessoa de bem. É para mim saber, se for procurado, ele entrou na cidade, vai soar um alarme lá no meu sistema, que é o Centro de Operações Inteligentes, que é o COI. Aí nós já vamos, se for procurado, a gente já resolve. Se for suspeito, vamos querer saber o que ele está fazendo, para onde ele vai, vamos juntar informações para a gente poder tomar as providências. E se for desaparecido, o que pode acontecer? Esse mundo das drogas, que infelizmente existe em todo lugar, pode ser que a pessoa se perdeu na droga lá na Cracolândia, em São Paulo, perdeu a memória, e está aí jogado por algum lugar, de repente passou lá por Indaiatuba, a gente pode encontrar essa pessoa aí. Tem uma coisa muito legal lá, que nós criamos, chama-se Caminho das Rosas. É um programa de proteção às mulheres. A Delegacia da Mulher, nós reestruturamos ela, nós fizemos um trabalho lá de equipamento, de equipar a Secretaria, a Delegacia da Mulher, e nós criamos lá um botão do pânico, criado pelo próprio município. Hoje tem 800 mulheres com botão de pânico e 200 com medida protetiva. E isso salvou muitas vidas. Aconteceu, infelizmente, um episódio recentemente agora, mas aconteceu porque a mulher, ela pediu para tirar a medida protetiva, que às vezes volta o relacionamento e às vezes, pô, acho que o companheiro força a amizade e acaba tirou a medida protetiva e tirou o botão de pânico. Aí aconteceu lá um feminicídio na cidade. Como que funciona esse botão do pânico, prefeito? A mulher que tenha uma queixa sobre violência, ela ganha algum sistema a isso? Ela fica com o sistema? O prefeito vai responder depois do intervalo? A gente vai rapidinho para o intervalo. Estamos conversando hoje com o prefeito Nilson Gaspar de Indaiatuba. Ele vai falar, na volta do intervalo, um pouco mais sobre o botão do pânico. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Bande Entrevista de hoje, conversando com o prefeito Nilson Gaspar de Indaiatuba. E um pouco antes do intervalo, o Tiago Dantas tinha feito uma pergunta para ele sobre o botão do pânico. Quer repetir a pergunta, Dantas? Vamos lá, prefeito. Só explica para a gente como é que funciona. É algum sistema que a mulher tem ao todo tempo? Na hora que for preciso, ela aperta, faz a solicitação da segurança? Como que funciona? Foi desenvolvido dentro do nosso setor de tecnologia, lá de informática da prefeitura, esse aplicativo, que só as mulheres que necessitam que nós colocamos. Então, se ela surge, ela aparece lá na guarda municipal ou na delegacia e fala, estou com meu marido, ou alguém com um ex-companheiro que está me ameaçando e mostra lá. Nós precisamos saber também o que é, porque senão vira bagunça. E aí nós instalamos no celular dela esse aplicativo. Ele fica ali na página, na tela do celular e se qualquer ameaça que ela sofrer, ela só encosta o dedo por três segundos e ele soa um alarme dentro do centro de operações. Aparece a foto dela e do suposto agressor e manda um sinal GPS de onde ela está. Então, as viaturas, já que estão circulando para a cidade, todas são georreferenciadas, a gente manda a viatura mais próxima. Com esse botão, nós já salvamos 15 vidas em Dayatuba. Inclusive, tudo aconteceu de uma pessoa estar dentro da igreja e o ex-companheiro estava esperando na porta. Ele acionou o botão e a igreja nem percebeu. Nós prendemos a pessoa no portão. Ele tinha uma medida protetiva, não podia chegar perto da pessoa. Então, é uma tecnologia que veio para somar. E fora as viaturas e preparo dos nossos agentes policiais, dos nossos guardas municipais, e a gente dá treinamento também para as mulheres, para treinamento de defesa pessoal. As mulheres que querem também a gente dá. Não é para ficar batendo nos homens lá, não, mas é para se defender de alguém que quiser abusar delas lá. Prefeito, a Rede Bandeirantes, num projeto aqui inédito com o Instituto Aquila, instituiu também o Prêmio Bande Cidades Excelentes. E eu estou vendo aqui no relatório que eu recebi da sua assessoria, que em Dayatuba, vez por outra, dá uma beliscada no prêmio. E olha no quesito governança, eficiência fiscal, transparência. Dayatuba está com tudo, é aí, prefeito? Dayatuba, Edson, é um modelo de gestão que começou há 28 anos atrás. Porque em Dayatuba, se a gente voltar esse tempo todo, era uma cidade também que estava quebrada, falida, destruída, não tinha perspectiva, não tinha emprego. As pessoas saíam de lá para vir para Campinas, para fazer compra, o comércio era muito fraco lá. Então, parou-se. Parou-se, vamos ver o que tem que ser corrigido. E aí fez um planejamento, uma gestão, e foi sanando as pendências que nós tínhamos na cidade. E nós fomos evoluindo, ano a ano. Nosso grupo político tem todo esse tempo aí. Eu faço parte dele. E aí foi, a cidade chegou num patamar de excelência. Tanto é que, nas três últimas edições do Bando de Cidades Excelentes, e agradecer ao João Saad, que nos deu a oportunidade de participar, nas duas penúltiplas, nós tivemos em primeiro lugar, concorremos com o Cidadão Curitiba, Londrina, Dayatuba, foi vitoriosa. Por quê? Tem uma equipe que foi formada ao longo de todos esses anos, e nós estamos sempre inovando. A gente não é porque tem um tempo enorme de governo que a gente se acomoda. Não, a gente vai sempre inovando, vai sempre buscando coisas diferentes para a nossa cidade. Vamos vendo também o que os outros municípios, não vizinhos, é no Brasil todo, onde tem alguma coisa diferente, nós vamos lá ver. E Dayatuba hoje é referência em saúde, em educação, em segurança, em meio ambiente. E tem uma cidade que aplica a aplicação correta dos recursos, como foi dito aí, transparência e eficiência fiscal. Então, isso nos dá a possibilidade de ter uma cidade equilibrada, sem dívida e com dinheiro em caixa. E quem for a Dayatuba, assim como eu, estarei lá brevemente, não pode deixar de visitar o Museu da Água, é isso? O Museu da Água, tem o Museu da Água, tem o Bosque do Saber, tem o Parque do Murim, tem o Parque da Criança, tem o Parque Temático, tem o nosso cartão postal, que é o Parque Ecológico. Então, tem muita coisa gratuita. Tem o retiro espiritual, quiser fazer o retiro? Lá no mosteiro, pode ir também, fazer o retiro espiritual. Então, tem muita coisa boa, fora os bares, restaurantes, que é maravilhoso, né, Dayatuba? Prefeito, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o senhor também, ouvi também o senhor falando a respeito de uma Feira das Indústrias, que é um evento também importante, que é agora, nesse mês de maio, né? Mês de maio, o lançamento vai ser dia 20 de maio agora, e essa Feira das Indústrias, nós reunimos as principais indústrias. A Dayatuba tem 1.200 indústrias, e pelo menos 150 delas participam dessa feira. E qual que é o intuito maior, Edson? É dessas empresas fazerem negócios entre elas. E nós fazemos lá muita rodada de negócios. Porque às vezes tem uma empresa que está próxima da outra, que tem produções equivalentes, e essa empresa A, ela está comprando de uma empresa lá de São Paulo, ou de outro estado. Sendo que do lado dela tem uma empresa B, que pode estar vendendo com um preço muito melhor, e com a mesma qualidade, uma qualidade superior. Então, a Feira das Indústrias lá serve para a gente atrair negócios, gerar emprego, movimentar o comércio, movimentar a economia da cidade. E já fica o convite, a partir do dia 20 de maio, passa a visitar, que tem muita coisa boa lá, e tem muita inovação, muita novidade. Ainda na questão da geração de empregos, prefeito, eu vi que vocês estão aí entre as cidades onde mais tiveram oportunidades de emprego recentemente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa abertura, para quem está buscando voltar ao mercado de trabalho. Olha, Dantas, em Dayatuba hoje, só no PAT, no posto de atendimento do trabalhador, peguei agora, tem quase mil vagas abertas, 960 vagas abertas, que não conseguem preencher. Mas se juntar todas as agências de emprego e todos os comércios e indústrias, a gente estima que em Dayatuba deve ter umas 2.200 a 2.500 vagas de emprego aberto. Então, oportunidade em Dayatuba de trabalho, hoje tem muito e está sobrando. Eu quero saber de você, prefeito, se as crianças de Dayatuba estão na escola? Todas, lá 100%. Hoje é vaga zero, na escola eu converso muito com os secretários da região, com os prefeitos também, tem muita cidade aí que está com filha e está com ação judicial aí para colocar a criança na creche. Lá elas estão com vaga zero, às vezes não tem naquela creche que a pessoa quer, mas em outras localidades a gente tem vaga lá, que está disponível para todos. Mas o que é? A gente faz sempre, Edson, o trabalho de estudo, ano a ano, quanto que vai crescer a cidade ano a ano? Quantas crianças nascem em Brasília? Você tem uma ideia, em Dayatuba hoje nasce 10 a 12 crianças por dia no município. Então, vai fazendo a conta aí, 300 a 330 crianças por mês. Então, nível considerável. Quantos por cento dessas crianças vão vir para a creche? Muitas vêm para a creche pública, que lá é muito boa, não perde nada para particular. Então, hoje, só para você ter uma ideia, eu tenho sete escolas em construção, porque para atender a demanda do crescimento da cidade. E dentro do estudo dos 10 anos, a gente está calculando como vai ser a nossa cidade nos próximos anos. Exemplo, até 2031, 32, constrói creche para criança. 32 para frente, creche para idoso, para nós, porque ninguém vai ficar... É para a semente. Então, aí vai ter uma inversão de valores. E nós já fizemos a primeira creche agora, já fiz um abrigo de longa permanência, já fiz uma vila do idoso, estou indo para a segunda, já estou indo para a segunda creche também, porque você tem que fazer o planejamento, não é esperar chegar em 2032, tem que fazer agora. Se você fizer agora, você vai chegar com muito mais tranquilo lá na frente. Então, tem esse planejamento que a gente faz lá. Vou usar a sua palavra. Como que está o planejamento para habitação e moradia lá em Dayatuba, prefeito? Lanço agora, Dantas, no segundo semestre, 2.400 unidades habitacionais. Minha Casa, Minha Vida, nós fizemos uma parceria público-privada, lá eu tenho um fundo de habitação, é onde o empreendedor que quiser construir Dayatuba, ele pode construir, mas ele vai depositar X% nesse fundo. E com o dinheiro da iniciativa privada, eu desenvolvo os projetos habitacionais. Ele é autossustentável. E lá eu vou fazer um projeto inédito. Eu não vou conseguir entregar, porque não vai dar tempo. Eu lanço, começo a construir. Meu sucessor provavelmente vai estar entregando. Lá nós vamos fazer uma vila para idosos, para idosos não, para solteiro. Vai ter uma vila exclusiva para solteiro. Para solteiro? Um condomínio exclusivo para solteiro. Diferenciado, 200 apartamentos. Por quê? Porque geralmente os programas habitacionais é para pessoas que têm família constituída. E está certo. E o solteirão? Como é que faz? Precisamos ajudar ele também. Então, nós vamos ser o primeiro, acho que no Brasil, onde nós vamos dar oportunidade para os solteiros. Então, nós lançamos agora 2.400 e o governo do estado agora nós conseguimos mais 200 unidades pelo CDHU. Essa é a novidade, pessoal. Essa eu não tinha ouvido falar ainda não. Bom, mas eu quero saber das vias públicas lá, se eu for com o meu carro lá, que não é muito novo, se posso andar tranquilo, se tem buraco, como é que está a situação viária lá ainda? Você sabe o que acontece muito em Dayatuba, Edson, lá? A população rega muito alta lá. Então, uma rua irregular dá a impressão que está tudo desburacada. Mas não é ela. É irregular, porque passa com gás, passa o pessoal lá da internet, o pessoal do SAI abre o buraco, então, o famoso defeito no asfalto. Mas nós estamos com um grande plano de recapinhamento na cidade, está fazendo muitas ruas lá velhas, deterioradas, mas você pode, sem medo, tranquilo com o seu carro, só cuidar com o excesso de velocidade. Tem isso também? É, porque senão você vai tomar multa lá. Qual que é a velocidade lá? Lá depende, tem lugar que é 60, mas lá é tranquilo, pode ficar sossegado. E alguns pontos é 40, muito poucos lugares é 40, mas a maior parte é 60. Então, uma cidade assim, plana, organizada, arrumada, só que um trânsito que já está carregado. Porque nós temos 265, 270 mil pessoas, e nós estamos com 233 mil veículos. Então, se tira quem não dirige, é um por habitante. Então, esse trânsito começou a ficar carregado na cidade. Prefeito, Indaiatuba está no 19º lugar, entre o ranking que foi divulgado agora, de cidade na questão da sustentabilidade. Comenta um pouquinho para a gente como que vocês receberam essa resposta, dessa pesquisa, e quais são os projetos futuros para que vocês, que não alcancem o primeiro, mas estejam ali no top 5. Olha, Dan, você tem que continuar investindo, investindo em saúde, em educação, em responsabilidade fiscal, em qualidade de vida, em segurança, em abastecimento, em áreas prioritárias. Esse é o ponto principal. E o meio ambiente, e todas as outras áreas que são fundamentais. E se a gente continuar com o planejamento que vem acontecendo ao longo de todos esses anos, a gente vai sim conseguir subir nesse ranking, e o objetivo é chegar entre os 10. Não digo se é o primeiro, porque seria muita prepotência minha. Mas chegar entre os 10, porque Indaiatuba hoje está num grau de crescimento e desenvolvimento sustentável, e tudo o que se faz é com planejamento. Nada na loucura e nada no achismo. A gente faz com os dois pés no chão para não perder essa qualidade de vida que tem lá. A gente já está na parte finalzinha do programa, já, prefeito, mas eu não posso deixar de falar com o senhor sobre o fato de que a cidade também integra o circuito das frutas, que também é um circuito importante aqui da nossa região. É um circuito importante. Nós estamos junto com as cidades da região, são cinco cidades. Indaiatuba é a cidade da uva, né? Nós temos lá o bairro que chama Videiras. Teve uma festa da uva agora recentemente, da uva e do vinho. Tem muita produção de vinho na cidade, e está cada ano evoluindo. Está evoluindo, e os agricultores estão se profissionalizando e se aperfeiçoando cada vez mais. E dentro, em breve, e esse é o projeto turístico-cultural lá, nós também temos uma rota de vinho no bairro Videiras de Indaiatuba. Então, nós estamos trabalhando forte para que essa integração do circuito das frutas cresça e Indaiatuba seja uma cidade beneficiada. Prefeito Nilson Gaspar, prefeito de Indaiatuba, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui falar um pouco dessa cidade ali que a gente já ficou. Eu, pelo menos, fiquei com muita vontade até de mudar para lá, viu, prefeito? Esse é o problema. Todo mundo está mudando para lá, mas eu que tenho que agradecer a você, meu Edson. Agradecer ao Dantas. Obrigado pela oportunidade aqui. E é gostoso falar da cidade aqui para o Grupo Bandeirantes. Obrigado. Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Até o próximo programa. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um Band Entrevista. Você pode rever esse e outros programas na nossa grade de produção nos nossos portais, na nossa rede social e também no portal bandmulti.com. Um grande final de semana, um ótimo sábado. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.